Pois é, Fátima, eu já comecei com os arranjos. Mas também te vou ser sincera, eu chego a casa tão cansada, tão cansada, que já não consigo aguentar muito tempo a cozer à máquina. Não consigo. Fogo da análise, eu não lhe quero dar trabalho. Se a senhora vê que não consegue, diga-me que eu ligo logo para a minha prima lá, a Lisete lá de cima, que ela tem muito cheio para a costura. Oh, filho, eu prometi, eu compro. Só que a coisa está a demorar um bocadinho mais do que é costume. Quer dizer, do que seria normal, não é? Mas também o trabalho tem que ficar bem feitinho, não é? Isso é que tem mesmo que ser. Eu não posso entrar na igreja lá de benhas puxadas e coisas mal cozidas, não é? Mas parece aquelas chungamongas que parece que levam a toalha da mesa assim... Nada disso. O vestido vai ficar lindíssimo. Tu vais gostar muito. Vai ficar perfeito. Só tenho aqui uma dúvida. Tu não achas que era melhor tirarmos outra vez as medidas? É que é assim, da cintura para baixo. Parece-me muito poucos centímetros. Muito pouquichinhos. E depois a coisa vai ficar assim um bocadinho encolhida, não é? Vai ficar assim. E a curta? Sim. Oh, mulher, você não vê que a saia tem mesmo é que se a curta? Este perdão não é só para andar à mostra. E a dona Lourdes? É da maneira que eu danço a noite toda, sem ninguém me deixar a saia. Está a comer. Pronto. É assim que tu queres. É assim que se fará. Olá, mulher. Isabel. Você acabou a disposição, homem. Olha, se vocês vissem como é que me trataram no banco... Ai, tu tive direito a segurança e tudo. E sabes porquê? Sabes porquê? Porque a tua conta bancária tem muitos zeros, muitos zeros, muitos zeros. Ai, é um alívio tão grande ter-se dinheiro. Faz-te a dar diferença. Comprei-me-se umas prendinhas. Que bom! Eu também! Que bom! É o meu, é o meu. É o meu. Eu? Também compra para ti. Coxa. Obrigada, Isabel. Mas eu acho que não são prendas que me vão animar agora. Ai, vá lá. Deixa-te lá. Disse-me às disposições. Pelo menos não estás dentro. Toma lá. Deixa-te a saber é se não volto para lá. É que é lá agora é como aos passarinhos. Divo dentro da gaiola. Bem, então, e tens novidades do advogado? Ele ainda não me disse nada. A ver se eu falo com o Matilde para saber se ela já sabe de alguma coisa. Olá, vaja. Vem, me quero ver. Jami. Eu já me engani. Ai, que o meu carro se vai ao febrário. Ai, não sei. Eu já me engani.